Abertura Fala ai galera, beleza? Curvo aqui vocês mais um vídeo E dessa vez estamos aqui com o nosso detonado de Skyland Giants Sim, começando aqui, já pegamos a nossa safiralada Galera, estou usando o Jet Vec nesse episódio Pelo pedido de um inscrito, o Jean Carlos Oliveira Hoje, que está sendo esse vídeo, é 1º de Julho e é o aniversário dele Então parabéns de Carlos Oliveira, muitos anos de vida para vocês Estou usando aqui o seu pedido Jetpack, que já tinha alguns votos mesmo Agora eu vou mostrar as estatísticas, ele está com 7 horas e 33 minutos Melhorias Ele atira bolas de vento e suga E tem as Jetpack, que ele voa E aqui é melhoria de atirar as bolas, eu não melhorei Mas eu prefiro o de baixo, que eu vou usar no Jetpack normal, que esse é o Lightcore Que o de baixo melhora a nossa mochila jato e o sugador, que é melhor E esse daqui é o melhor mochila jato e o melhor estilo de roupa Ah, e última coisa, eu sempre esqueço né E o Troféus, ele está na classificação de ouro já, beleza Então vamos continuar aqui galera No último episódio nós tínhamos ido até a casa do caos lá, aquele castelão louco Que a gente usou a Tio, se eu não me engano, é foi, não Ah não, não foi No último episódio a gente já tinha saído do castelo e a gente foi atacado pelo navio fantasma É verdade galera E aí assim a gente usou a Tio No outro castelo a gente usou o Molten Hot Dog Tinha esquecido né Mas beleza, é, e a gente foi atacado e a gente estava vindo para cá Porque lembra no episódio 9, o caos falou que ele estava querendo pegar uma perfura Ah, aquele capanga do caos que a gente venceu na arena de batalha Falou que ele queria pegar uma furadeira gigante E a gente está aqui né, de UX, a fábrica de UX E eu não sei o que é de UX né, mas tudo bem Deve ser alguma coisa relacionada com isso né Bom, vamos continuar aqui E agora nós vamos ter que impedir que ele pegue a furadeira Então vamos ver aqui primeiramente Tem um espaço para gigante Deixa eu achar um gigante aqui Achei Oh yeah Gigante, gigante, gigante Ok, Hot Hat Galera, lembrando Vídeo todo dia às 8 horas da noite Todo dia Vídeo 8 horas da noite E Skylender, já que é o forte do canal Vai ser dia sim e dia não, ok Opa, vamos ver se eu tenho chave aqui Então dia sim e dia não eu digo Tipo, dia Tem um dia Skylender, o outro dia não tem Outro dia sim, outro dia não E os dias não vai intercalando Batman e Pokémon Opa, achamos aqui um Baú do tesouro Beleza Money, money, money Temos dinheiro Vamos virar motocicleta Ah, já podemos ir embora Não vou pegar aquele dinheiro não Porque estou com preguiça Esse cara aqui, ele joga os caristones Nós conseguimos pedra com eles Vamos botar aqui o nosso jetback novamente Oh yeah Volte em paz Vocês gostaram aí desse chapéu dele? Eu gostei A gente pegou no capítulo 9 8 No capítulo 8 8, 8, 8 Vamos passar aqui Vamos descer e apertar o botão Ah, tem um soldinho ali galera Olha que legal É soldinho da Sprocket Ok Falando em Sprocket Tem uns inscritos lá que pedem pra usar Os Skylenders Por exemplo Tem um inscrito que pede pra usar o T-Rex E só ele votou no T-Rex Só que ele botou 7 comentários Hashtag T-Rex Cara Isso não vai ter Isso não conta como 7 votos Conta como um só Porque eu vejo que é a mesma pessoa Então só pra avisar Teve um cara que em todos os meus vídeos Votou umas 5 vezes O Sprocket Então, cara Seu voto não vai estar valendo Só vale como um em todos os seus vídeos Esse tem sorte Porque tem mais outras pessoas Que votaram no Sprocket também Então provavelmente Eu vou usar o Sprocket em algum outro vídeo Vamos aqui Explodir esses caras Que é muito fácil Vamos passar Oh, Blazer Brewer Novo vilão adquirido Vilão do fogo Aqui atingiu Lolo Oh yeah Ai, esse cara é chato Vamos aqui Ai, vai matar Matamos Muitos chomps em fuego El chomper del fuego Vamos passar pra cá Aqui é um espaço meio grande Tá aparecendo Muita parte subida Descida Máquina Muita esteira Muito interessante esse mapa Eu tô curtindo Ai, vamos ver se a gente consegue aproveitar Ai, ai, ai Ai, consegui Nossa, galera Sorte Conseguimos, né? Sorte Isso se chama sorte Vamos entrar Vamos entrar Passar aqui Agora Vai Conseguimos 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 Bem, conseguimos Opa, já apareceu aí a nossa primeira área elemental Elemento de folha Vamos usar aqui Quem? Aqui Ele daqui E o Stump smash Beleza Derruba o machado Eu não entendo essa frase dele, galera Porque ele não tem machado É martela As mal dele Então eu não entendo Ai, temos um chapéu ali Temos que pegar bem na hora certa o negócio Então vamos Ai, consegui Boa, galera Agora a gente precisa Ah, entendi Vamos pegar um pouquinho de dinheiro antes Isso Ai, não Volta a esteira Isso Beleza Vamos indo Estamos indo, galera Esteira rodante É a esteira rodante Volta a esteira Isso Agora Vamos a esteira Beleza Agora temos ali O nosso chapéu Oh, yeah Vamos abrir aqui Opa Oh Nossa O chapéu é bem parecido Com o do Stump smash, né, galera Chapéu do safari Não Não vou colocar Porque Eu já tenho, né Galera Vocês devem estar se perguntando Por que está igual É porque é a segunda vez Que eu gravo este episódio Eu gravei o primeiro episódio Editei tudo direitinho Já ia sair E Nossa E aí Nossa, eu fiz uma burrada, galera Meu computador está cheio de vídeo lá Gravação Edição Uns 200 vídeos lá parados E aí eu fui eliminar E eu sem querer Eliminei o vídeo Eliminei esse vídeo aqui O episódio 11 E foi uma burrada, galera Ai Eu não posso estar com o Stump smash Ah, posso ir de nível Tudo bem Vamos voltar aqui para o nosso jetback E eu fiz uma burrada Sem querer apaguei E aí Nossa, eu tive que pegar um outro jogo Que eu estava no nível 5 ainda Eu fui chegando até aqui Na minha direx factory E aí no fim eu consegui, né Vamos ver Tem mais jumps para cá Primeiros aqui Temos um lugar para gigante Vamos usar um gigante Esse é o único gigante Que eu não tenho nível máximo com ele Mó triste É hora de exterminar Beleza Vamos lá, crush Empurre, crush Empurre, empurre Opa Beleza Beleza, beleza Agora vamos pegar dinheiro Com alguém que precisa de dinheiro Eu vou voltar aqui para o Stump smash Porque ele está precisando, sim Derruba o machado Beleza Vamos lá Stump smash Vamos lá Gira aqui com o baú Beleza Opa Olha quanto dinheiro Pega o dinheiro Bom, já vou poder comprar uns ataques com ele Vamos voltar aqui para o nosso jetback Eu tive aqui um Skylander que eu gosto muito Eu vou fazer uns top 8 dos Skylanders Que eu mais gosto dos novos, assim Acho que vai ficar legal Então vamos passar para cá Yeah Oh yeah Oh yeah Beleza Vamos lá passar Passando Passando Beleza Oh yeah Vamos passar para cá Tinha dinheiro ali, galera Que sem graça Lugar tão escondido Subindo Opa Plataforma da ventilação Chegamos nessa área Vamos matar esses inimigos Que não cansam de morrer São todos iguais, né Todos os trolls Não troll de troll face Mas troll mesmo Vamos aqui Matar esse cara E vamos lá Continuando Vai, vai dar tempo Não, não vai dar Ai Quase que deu Quase que deu Vamos lá Oh yeah Mais inimigos Ah, é mais esse cara Que sacão Ai, eu tô sugando os caras aqui Oh, meu Super ataque do Jotvek É uma maneira Bom, já achamos uma outra área elemental aqui, galera Área elemental da terra Vamos só pegar essa comida aqui É Quem que eu tenho da terra aqui? Achei Vamos tirar o Jotvek E vamos Colocar aqui O escalender preferido da terra Que é Cego pela luz Flashwing Tararara Laser Flashwing Opa O legal dos escalender de terra É porque eles destroem os diamantes Isso eu acho bem interessante Ah, essa parte é muito maneira Olha só Que da hora Olha que da hora O louco Uou Faz essa ponte Galera, essas animações são muito legais Essas animações escalendrantes são muito loucas Vamos lá Beleza Oh, yeah Vamos aqui Beleza Vai, vai, vai Beleza Beleza, beleza, beleza Ok Ai, o que eu tenho que fazer aqui? Ué, não tem a chave? Onde que tá a chave, galera? Eu não sei Temos um botão Botão vermelho É sempre bom apertar Ah, a chave tá ali Nem tinha visto Vamos passar aqui Saiam suas Coisas Inúteis Vai, vai Ai, ai Vai comigo? Ai, eu tenho que pular ali Olha lá Uh Sai com a velha luz Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Ok Vamos aqui Vamos aqui Opa Consegui Chave Vamos subir aqui agora Oh, yeah Oh, yeah Ah, yeah Ah, yeah Beleza, beleza, beleza Temos quase conseguido Aê Conseguimos Vamos abrir aqui Temos um chapéu Agir Pegue o chapéu 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 É um chapéu de Cone Cone crew Cone de tráfico Vamos usar Pra ver como que fica Ai, que lindo E aí Oh, yeah Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Passa, passando Beleza Beleza Beleza, beleza Beleza Vamos passar Voltando E Pronto Saímos aqui da Área Elemental Da Terra Flash Wing Obrigado por usar Cadê o Aqui Está o Jet Vec Vamos botar Oh, yeah Jet Vec Vamos lá, de ativar Volte em paz Vai, vai, vai Vai que dá tempo, vai que dá tempo Ai, 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 ai Ai, não deu, galera Que droga Tinha que aproveitar o fluxo É o fluxo bem Droga Ai, ai, ai Droga Tem jeito que você consegue passar por tudo reto aqui Os calendas de magia são fortes nessa área, galera Mas não, não vou usar Agora, eu só tenho dois calendas de magia Eu me sinto muito triste por isso Porque são um total de seis calendas Cada elemento, só tenho dois Vendino não vende aqui Light Corp não vende aqui Sparrow não vende aqui Nem Wrecking Ball Muito justo isso Por que o Brasil tinha que ser um país de terceiro mundo? Mas por que? Você pode me explicar? Aqui tá fechado Como que a gente abre? Eu quero saber Como que a gente vai abrir? Oh yeah Oh, vamos passar aqui Aqui a gente precisa de vencer os inimigos O que que tem de inimigo? Opa, aqui tem coisa Deixa eu ver se tem pra trás Não Vamos pela frente, então Opa, abriu Beleza Vamos aqui matar esses chompies lixos É apenas dinheiro? Se tiver que ter dinheiro Eu der sobra Deixa eu ver se abriu aqui também Será que abriu? Ah, abre aqui também É pegadinha A gente pensa que só abre lá Mas abre aqui Ah, roda melhor Então encontrou Roda de poder, né? Poder Roda do poder Oh yeah Beleza Beleza Vamos prosseguir Tem mais coisa aqui Vamos descer Sou Jane da Sprocket Galera Sprocket So cool Beleza Beleza Sprocket Sprocket Aham Aham Quero fazer uma prévia Ah, não Ah, sou mal Vamos prosseguir Pra prosseguir Tem que prosseguir Olha só que da hora, galera O que eu faço aqui? Piscuido errada Ai, caraca Isso, eu acho que agora dá Dá, dá, dá Mas eu preciso pegar a coisa aqui Pode vir, vem Venha Venha Ô, louco Ih, pum Consegui Quero dinheiro Eu quero dinheiro Vamos aqui Vamos lá Vamos pular Ih, consegui Passei E ele Ah, tudo isso por um tesouro, galera? Como assim? Como é que é? Não tô entendendo Mas tudo bem Dinheiro Money, money, money É sempre bom Sempre bom ter dinheiro Pra comprar a chave das travinhas chatas Ai, a maçã caiu Maçã Venha, maçã Venha, maçã Pegamos 75 Caramba Bastante Maçã, maçã, maçã Beleza Voltamos aqui Ai, vai dar tempo Vai dar tempo Ui, não deu Ui, não deu Ui, agora dá Não deu Ah, agora dá Deu Olha que legal Ele fica parado Voando Eu não sabia Que legal, galera Olha, ele pode parar Olha que legal Eu não sabia disso E vai aumentando a barrinha Que mágico, galera Eu não sabia disso Cumpro descobrindo novas coisas Novas coisas nos esquelendas Beleza Desce aqui Dinheiro, dinheiro, dinheiro Aqui temos uma Jogo das travas Vamos ver aqui Ah, eu comprei muitas chaves, galera Vamos pular Galeras? Não, galera Galera Opa Abrimos ali Beleza Agora nós podemos chegar ali No topo Que tem lá Será Ser ou não ser Ele As que estou Oi Nossa Cristal Golem Novo inimigo Desbloqueado Esse cara é muito chato, galera Tem que destruir esses cristais E vai De volta dele Porque a cada batida Que a gente dá Qualquer Sérgio Scalendra Vale Um Tirar um De dano dele Enquanto ele tiver Com esses cristais Agora quando a gente tira Ah, tá vendo Vale mais Morra, seu maldito Pior que tem umas desafios De arena lá Que tem uns três De uma vez Aí fica chatinho Beleza Vamos passar Oh, yeah Beleza Ai Ui Ai Ui Opa Conseguimos Tem que subir Para descer Vou descer primeiro Que é sempre melhor Opa Temos a lojinha do Auric E Ai Temos lugar para pular Vamos pular Então Pule, 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 pule Tem que pular Tem que pular Tem que pular Opa Estou pegando fogo Vamos pular aqui Nem tem mais graça Usar gigante Galera Muito triste isso Já estou todos no máximo É mó chatinho Não tem por que usar mais Por isso eu preciso De Dining Preciso do Granite Crusher Preciso de todos Vamos aqui Opa Isso Ok Ok E Saímos Vamos voltar aqui Para o Jet Vec Light Core Jet Vec Jet Vec normal Eu nunca usei Eu nunca usei sim Eu estou no nível 3 Assim Volte em paz Light Core Vamos lá Vamos lá Ei você Skylander Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui Opa Opa Subiu Subiu Subimos Não Acho que é melhor A gente descer primeiro Desce 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 Temos o que aqui Ah um Pergaminho da história Encontrado Pergaminho da história Encontrado E o que Nós vamos ler Não Porque livros são inúteis Vamos passar aqui Oita Pega Quanta coisa Ai Ai Quase que eu caí Vamos apertar esse botão Botão vermelho É sempre bom apertar Ah Entendi o que tem que fazer Entendi Entendi Ah Entendi Vamos pular aqui Pulei Pulei Ah Aqui tem mais coisa Vamos subir aqui Beleza Ai Boa Consegui Consegui Vamos aqui Achamos um tesouro lendário Galera Tesouro lendário É o tesouro lendário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Temos que sair agora O que temos aqui Ai 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 Temos um portal E agora Sobrou aqui Nossa galera Acho que essa era Essa era a furadeira Que o caos tava falando Caraca É grande Beleza Ela canta Como assim Vai Atira 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 Ah Chamou o raiozinho Vai apelar Vai apelar Lixão Vai apelar Vem Vem Eu tiro sim Ah O raio tira pouco Pouca vida minha Beleza Ih Vai de novo Lançar aqui Virem agora Ai tem muitas bolas aqui Vai Ae Você não tem chance Skylander Apesar de vencer Essa rodada Pois eu não vou te poupar Percurar Você parar Até Acusa Cidade Encontrar Ai 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 Sai Pode Tu sais Pertecita 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 Ai Ai, não, de novo, não. Pulei. Tem que pular. Deixa eu botar um item aqui para me ajudar. Ah, canhão. Vamos lá, canhão, me ajude. Atirei nessa... Eu não sei se ela atira nela, né? Acho que sim. Olha lá, olha lá. Vai, atira, atira, atira. Olha lá, olha lá, olha lá. Atira, canhão, atira, canhão. Atira bastante. Vamos, canhão, vamos, canhão, vamos, canhão. Proteja, canhão, proteja-me, proteja-me. Ó, estamos tirando muita vida, galera. Os canhão estão ajudando. Beleza. Eita, galera. Deixa eu botar de novo aqui o nosso canhão. Você de novo, Skylander. Vamos lá. Atira, 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 atira. Do lado, atira, atira, atira. Do outro. Tem que atirar. Olha. Vai, vai, vai. Está tirando muita vida. Eu consigo, eu consigo, galera. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Matei. Nossa, foi muito rápido. O que você fez, Skylander? Foi lutando para chegar até o final. Já não posso conseguir. Eu posso me sentir. Os sistemas vão dizer. E aí, galera, conseguimos. Bom, vencemos aqui a furadeira lixosa. Tá, foi mais rápido esse nível, eu achei. E impedimos que o caos pegasse a furadeira para ir para a cidade perdendo de arcos. Mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Parabéns aí, Jean Carlos Oliveira? Aí eu já não lembro se eu sou o nome, mas é Jean Carlos que eu sei. Parabéns aí pelo seu aniversário, muitos anos de vida. Sejam muito felizes. E que você compre Skylander. Ou se você tem, você aproveite muito o seu jogo. E é isso, galera. Não esqueçam de deixar o seu like aí para ajudar. Por favor, ajuda muito. Quando tem os likes, eu vejo se vocês estão gostando da série ou não. Comente, vote pelo Skylander que vocês querem. Se você chegou até agora no vídeo também, se inscreva se você é novo no canal. E é isso. Valeu, pessoal. Falou e fui. Tchau. Tchau.